Olha a explosão Não faço ideia o que acabou de acontecer Espera, 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 antes do vídeo começar Só vos quero dizer que no dia 25 de Março, sábado Vou estar na Lorient, na Oeste Games Festival, ok? E se tu fores desta região e gostares de jogos Já vai, vai lá ter muita cena Vão haver torneios, gostar dos youtubers Tipo o Windows Os links estão na descrição, se quiserem saber mais Até lá Como é que é, pessoal? Eu quero falar o canal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui para a segunda parte de um vídeo Que está com mais de 6 mil views Vá-se lá saber porquê, mas vocês parece que adoraram o vídeo De eu a gastar o meu dinheirinho com um macaco E eu assim enganado Não sei porquê, não sei porquê que vocês gostaram Mas gostaram mesmo Vocês gostam de ver as coisas para dar dinheiro, né? Vocês são maus, vocês são maus cedos Por isso, pessoal, eu hoje decidi trazer-vos a segunda parte De eu a falar com o Bongo Mas calma, calma, eu não vou gastar dinheiro Eu sei que houve há um mês atrás Uma modinha Se vocês forem aqui ou vocês escreverem Bongo Aparece uma carrada de Bongo mesmo Eu acho que este aqui que tem 27 mil seguidores É que é que foi o primeiro Mas também deve ser o original O que é que eu vou fazer neste vídeo? Eu vou mandar mensagem a vários Bongo que estão aqui Ok, pessoal, já mandei aqui mensagem a vários Bongo Vamos esperar que alguma responda e faça alguma coisa Ok, isto pode demorar um bocado Oh, 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 pera Mensagem Um Bongo respondeu O Bongo sabe que andas na escola de Aranguês No nono andas da turma da Marta, da Carolina O Bongo sabe que tens um carinho especial para uma menina da tua escola E tens um canal de YouTube Obrigado e beijinhos Vamos analisar isto com calma Isto no canal de YouTube, pronto Se vocês forem aqui ao meu perfil Vocês conseguem descobrir isto Ele foi muito rápido a responder Por isso é que isto está-me a afetar Boé Já agora até me podem seguir no Insta Que eu vou ver se começo a pular fotos, ok? Por isso sigam-me no Insta Beijinhos O Bongo é uma mulher O Bongo disse beijinhos Bom, és uma mulher O Bongo disse beijinhos Porquê é que o Bongo disse beijinhos? O Bongo é gay? Será que o Bongo é gay ou é uma mulher? Ok, 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 ok Não O Bongo é um macaco Por que ele disse beijinhos? Não, és bem Os macacos dizem beijinhos às pessoas? Não, o Bongo gosta de ser bem educado Ok, o Bongo percebeu onde é que a gente estava a ir Era a cena dos beijinhos Hum, ok Continuando Falando no Insta Não temos a gastar dinheiro, estão a ver Por isso podemos falar o que quisermos O que mais sabes sobre mim? Não, espera Se ele manda beijinhos Se ele não é gay Não é uma mulher Ele manda beijinhos para mim Ele está-me a considerar uma mulher Porque, estás a ver? Um homem manda beijinhos para as mulheres E vice-versa O Bongo já revelou tudo o que pode Obrigado Mas o Bongo não pode desvendar todos os mistérios da vida Obrigado Com o Sr. Bongo Ele disse que eu tinha um carinho especial por uma menina Sabes dizer-me qual é a menina Que eu, supostamente Tenho um carinho especial Não, o gajo já deu vista, velho Olha, eu vou tirar a print agora Para vocês verem na tela Já me deu vista E já estava a escrever Opa, o gajo é uma máquina O gajo é uma máquina Ah, já agora Para o pessoal que viu o outro vídeo E disse que era fake Aquilo não era fake, ok? Eu perdi mesmo 12 euros Eu esqueci de tirar a print lá o saldo Mas não é fake, ok? Não é Juro O Bongo volta a repetir Não pode revelar mais nada Porquê, Bongo? Muito obrigado O Bongo tem mais macaquinhos para responder Mas ele continua a responder Porque não me está a dizer Está-me sempre a dizer obrigado Mas eu sou o teu macaquinho preferido Certo? Não me perguntem porque é que eu mandei isto Se não se gasta dinheiro Posso mandar o que me apetecer Sim, mas o Bongo tem mais a quem responder Eu sou o macaquinho preferido do Bongo Oh my god Ok, Bongo Muito obrigado pelas tuas palavras Estou a gravar Tens alguma coisa a dizer para o vídeo? Subscrevem o canal do Daniel Subscrevem? Ou subscrevam? Acho que o Bongo não mudou na escola Não teve português E deem gosto no vídeo E já Façam isso que o Bongo disse E já É isto Subscrevem Olá Estou impressionado como este Bongo falou com nós Já pessoal Eu mandei mensagem a mais Bongo Mas eles não responderam Não sei se vão responder mais tarde Eu vou deixar esta página aqui Tentem a vossa sorte Já agora Que era que a gente partilhou o último vídeo As print estão aqui a passar ao lado Se vocês quiserem aparecer no meu próximo vídeo Só tento partilhar este vídeo Nas vossas redes sociais Tentem-me identificar no post E tenham cuidado com perfis privados no Insta E com as publicações só para amigos no Facebook Se eu não consigo ver Porque vocês só partilham para os amigos E depois eu não sou o vosso amigo Vocês entenderam, ok? Como o Bongo disse Subscrevem Subscrevem Subscrevam o canal Ativem aí o sininho Deixem o vosso like Comentem aqui em qualquer coisa Se gostavam de ver uma parte nova Se gostavam de ver no canal Não sei, olha Comentem, ok? Eu gosto de ler comentários Adoro ler comentários Por isso comentem Muito obrigado por terem se vindo até aqui Fiquem bem E até a próxima Fui Subscrevem Subscrevem Subscrevem